Música 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 Eu fiquei dentro daquele buraco lá, no cantinho Ah, meu cara dá tiro nos caras também Ah, então sobe do meu barco É que assim, se alguém que não for de carro Música 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 Fala aí pessoal, aqui é o Arthur com mais um vídeo de Airsoft E no vídeo de hoje a gente jogou novamente Aquela missão da maleta e Dessa vez eu fui o cara da maleta E o objetivo do time inimigo era Me achar e me levar até a maleta Pra eu estourar a bomba que tava lá dentro Curtam aí o vídeo que tá bem bacana Eita porra Eita porra Tá tudo aí Música Peguei um Música Pegou a arma, pegou a arma Nessa hora o Edmilson morreu numa área isolada Onde o time inimigo já tinha tomado Então ninguém do meu time conseguiria reviver ele Pegui Oi Ei, ei Peguei Você viu a bolinha dele vindo Douglas, fica ligado com o CQB aí Já, 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 já Peguei? Não. Peguei? Não. Peguei? Peguei. Nossa, velho! Sem munição. Estava sem munição. Que tiro, hein! Atrav.: Estava sem munição. Nossa! Morto! 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 Entira em... Meu óculos, velho! Morto! Vai! Vai, vai, vai vai... Está lá na mata. Na frente... o cara quer fazer o caminho mais difícil você quase me mata ali eu acho que tá lá eu não lembro é só eu não acho eu acho que tá lá lá contato contato eu não 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 foi o que eu coloquei não e esse aqui ó sem mala o negócio para aí tem que escutar o cadeado é o que é aqui com 35 35 e aí oi 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 fecha está fecha e fecha isso aí a volta joga mediante a caralho PÁ! Ai! Viado! Pega outra bomba, vai! Vai, tá quase! Minha luva! Olha, que bosta! Agora é o dedo! Ai! Pessoal, agora a gente vai jogar a mesma dinâmica que a gente jogou agora só que agora a gente vai introduzir traidores no time do VIP. Eu mirei na mala, sua anta. Se você vir me matar, o bicho vai pegar pra você, velho. Falando sério, você sai de perto de mim. Pode? Pode? Vai, vai! Oh! Oh! Vai, que bosta! Você tem que ser o bicho, eu vou pegar, você tem que ser o bicho. Pá! 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 Estou tirando nas minhas portas aqui. Peguei um. Morto! Morto! O Marcelo já está aqui. Espera aí. Morto! Morto! Olha as costas, velho. Já estão aqui já. Olha as costas, velho. Já estão aqui já. Peguei o Felipe. Matei o Felipe. Morto! Peguei o Felipe. Matei o Felipe. O Iker está me prendendo aqui já. Calma! Quantos respawn tem, meu tio? Foi! Peguei. Quatro! Porra, errei. Marcelo está aqui dentro. Marcelo está aí dentro. É que a hora que você... Juro, a hora que eu atirei... A hora que eu atirei, você levantou, velho. Você que deu aqui? Olha a cara dele. Está vendo? Está vendo? Mas eu estou fora da linha de tiro. Eu sei disso. Vai, Carmelho. Aonde? Ele pegou o Iker. O Iker já matou ele também. Então vai. Vou salvar o Iker. Vai. Morto! Morto! Estou morto, Edmilson! Headshot morto! Amarelo morto! Oi, Edmilson. Oi. Meus cumprimentos. Piada. Te matei. Foi você? Foi. O que? Estava mirando ali já. Eu acertei você? Não. Então estou morto, vai. Meus cumprimentos. Estava mirando ali. Eu só fiz as fotos dele. Tá bom. Vamos, velho. Puta, eu vou pegar vocês pelas costas aqui. Oi. Vem cá. Ei. Ei. Vem cá. Ei. Ei, vaquinha. 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 Ei, vaquinha. Vaquinha. Onde? Entra. 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 Aonde? Matei. Aonde que ele está? Aqui no caixão. Matei. Cuidado ali. Não é não. Ali tem coisa aqui em cima. Tem buraco parado. Tem coisa aqui em cima. Tem gente aqui em cima. Hã? Ele está lá em cima. Eu estou bem. Entra aí. Aonde? Pegaram ele? Aqui. Tudo morto aqui. Onde? Lá no muro. Morto. Morto. Caralho. Morto. Morto. Vermelho ou morto? Desculpa. Nossa. Pegou ali e pegou aqui. Não. Eu vou falar morto, mas não bateu o menino. Não, você não está morto. Não bateu? Vá impoperável. Não bateu. Vá impoperável. Vá impoperável. Segundo? A união de novo, não bateu. Não atornava. Morto. Segundo? Falei morto Pegou ricochete de novo Lá de cima Vai tirar lá em cima pra mim Puta, eu falei Falei morto, mas foi de ricochete Tirou pra sentir Caralho, o Arthur sumiu de lá Sumiu Fodeu Cadê essa porra esse Arthur, velho Nazarindo Duvido Tá gravando? Tá gravando? Tá piscando? Quero tentar também Nossa, pera Mola Vem comigo Vem, vem Vermelho 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 Oi? Vem doce Vem sim Chama ele Bate nele Bate volta Ok Cansei de ir pelo outro lado Cansei de ir pelo outro lado Vamos pra aqui Ó, tô aqui O que que? Tem gente? Tem Muito perto ou longe? Perto Não dá pra pegar na egg Dá pra pegar na egg Ali, ó, ali, ó No banheiro No banheiro Aqui, ó Dentro do banheiro Dentro do banheiro Aqui, esse banheiro aqui, ó E aí ... Tá? Daffar Éaliana Queira Vem Pode Daffar Lenden Velo De C stretched Aqui ó, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, cobre aqui dentro, cobre aqui dentro. Oi, que perfeito! Peguei! Ui, ui! Tá morto! Vou ficar quietinho! Ai, ai! Deixa quieto! Ui! Caralho! Opa! Calma, calma, calma! Sou aliado, sou aliado! Aliado! Quase, pegou na minha cara, quase! Eu vi, passou reto! Que amor! Peguei! Mestre um! Ei.. Me per... Uh! Uh, uh, ali dentro, uh! Uh! Um, ali dentro de uma delas! Oh, ali dentro de uma delas! Ah, ali dentro de uma delas! Uh! 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 Amarelo morto Amarelo morto Pega o Altair Pega o Altair Pega o Altair Pega a bolinha Desculpa o pezinho Não estou precisando Não estou precisando alguma coisa Achei que ia Peguei você bolinha Ah é A cara de decepcionado Ele salvou É o Felipe Ele voltou o corte tinha não duas vezes essa porra não vai não é tira de uma pessoa de nossa meu deus do céu acabou eu adoro seu muito logo pessoal espero que todos tenham gostado do vídeo mais um jogo da hora do silverhawk se você gostou deixa o like e se inscreve aí porque eu ainda vou postar o último jogo que teve nesse dia foi mais um daquele tdm com bandeira e aguardem aí que o jogo tá bem legal falou pessoal ele morto aí diz que ele pudou pronunciar em portar e é ele ver ele ali o imi vive aí outra ele vidéo de novo o felip eo traidor Aí eu também, pufetamor de novo Ei pufetamor Eu acertei o mal Eu acertei a bola Chega